Máia, Máia Máia, Máia Máia, Máia Máia, Máia Máia, Máia Máia, Máia Smile, Máia Hello, Máia Sweet, I am a mother Máia Máia, 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 Máia Mãe, 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 Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, 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 Mãe... Mãe, Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe, Mãe... Mãe, Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe... Mãe, Mãe...